Em tempos de dinheiro curto, muitos brasileiros estão abrindo mão do chopinho no fim de tarde ou da refeição naquele restaurante favorito. Entidades do setor calculam que mais de 25% dos clientes sumiram dos bares e restaurantes por causa da crise econômica. No cardápio, soluções. É disso que donos de bares e restaurantes precisam para não deixar a clientela que está mais seletiva se afastar. Salete comprou esse restaurante em dezembro. Antes, ele oferecia buffet e apenas comida italiana. Mas ela morou em Portugal e já tinha experiência com a culinária de lá. Por isso, adicionou pratos portugueses e outros de preparo fácil para refeições rápidas. Faço um prato executivo, que é para aquele público que realmente precisa comer rápido. Então a gente criou o prato executivo justamente para facilitar a vida das pessoas e que vêm buscar o buffet que eu já não tenho mais. Então é uma comida mais elaborada, feita no momento, assistida por um chefe. De acordo com o Sindicato de Hospedagem e Alimentação, na capital, a queda no movimento pode chegar a 25%. Diante do cenário indigesto, os empresários precisam de um jogo de cintura para equilibrar as contas. Acaba prejudicando o desenvolvimento e o investimento dos donos nos seus negócios. Eu posso citar a luz. A luz, ela virou um sócio. Nós já temos uma carga tributária alta. Agora a luz teve um reajuste de mais de 60% no valor do quilowatt. Então a gente tenta economizar, mas não adianta. O valor do quilowatt ficou muito alto. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, com dados do primeiro semestre de 2015, concluiu que os clientes estão buscando opções mais acessíveis, restaurantes mais em conta. No setor, o mercado é heterogêneo e cada empresa sofre o impacto da crise de forma diferente. Mas para todos eles, a segurança tem pesado para os negócios. A insegurança, principalmente para a alimentação à noite, ela tem impactado numa quebra de faturamento grande. A mudança de hábito mesmo, a questão de comidas mais saudáveis. Isso tem feito mudar o comportamento do empresário também, de oferecer um produto orgânico no seu cardápio. Então já tem se procurado outras alternativas. A gente tem que agir. Cada um tem a sua ação para que a coisa ande. Ande, né?